Olá, empreendedores, tudo bem? Olha só, quando você faz a abertura da empresa, começa a chegar um monte de conta para você pagar, mas eu preciso te dizer que muitas delas você não precisa pagar, você não é obrigado a pagar. Então fica comigo nesse vídeo aqui, que eu vou te dar algumas dicas rápidas aí para você organizar a sua empresa depois do processo da abertura da empresa, tá bom? Se você está chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações para receber os nossos vídeos. Nós educamos empreendedores através de contabilidade, gestão financeira e organização empresarial em todo o Brasil. Hoje o Gerando Empreendedores é um dos maiores apoios na educação financeira do Brasil. Bom, olha só, quando você abre uma empresa, tanto na junta comercial ou como no cartório de pessoa jurídica, quando você faz a abertura da empresa, sai lá no diário oficial todos os dados da abertura da sua empresa. Então pensa você que quando você abre uma empresa no Brasil, seus dados, os dados da sua empresa são praticamente públicos, endereço, CNPJ, nome de empresa, CNPJ, praticamente as pessoas acabam sabendo de tudo. E aí o que acontece? Quando essa informação chega na mão de várias pessoas, e aí eu vou citar agora algumas associações, sindicatos, que alguns nem existem ou não tem nenhuma relação direta com a tua atividade, com o teu negócio, eles pegam essas informações e vão mandar boletos para você pagar. Normalmente esses boletos chegam muito próximo do vencimento e com valor alto, né? E com a informação lá que se você não pagar, vai ter juros, multa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo e você desesperadamente acaba pagando. Já atendi vários clientes que passaram por isso. Então todas as vezes que nós abrimos empresas aqui, nós falamos para os nossos clientes que ele tem que tomar cuidado e só pagar as coisas que enviam, é enviado pela contabilidade. Por isso que é importante você buscar um profissional no momento de fazer esse tipo de serviço para você não ficar vulnerável, porque às vezes você quer fazer as coisas por conta própria e depois acaba saindo caro tudo isso. Então essas associações, elas mandam esses boletos e as pessoas acabam pagando. Então o que eu preciso te falar aqui, nunca pague nada que não é enviado pela contabilidade, pelo seu contador, até porque toda empresa precisa ter um contador. Ah, Altair, eu sou MEI. Se você é MEI, não paga nada a não ser aquilo que é o DAIS, que você pode pegar direto do portal do empreendedor.gov.br e lá você vai ter acesso a essas informações, tá? Do DAIS que você precisa pagar mensal. Do restante, da minha empresa, você já precisa ter contador para poder fazer a escrituração contábil, fazer a parte fiscal da tua empresa, DP, essas coisas. Então já alinha com o teu contador, com a empresa de contabilidade, para não pagar nada que não seja enviado por ela e validado também por eles. Isso vai evitar que você tenha desgaste financeiro sem necessidade, tá bom? Ó, se gostou dessa dica, deixa teu joinha, que pra mim é muito importante. Compartilha essa dica para mais empreendedores, mais pessoas e acompanha o nosso canal aqui, que é muito bom ter você por aqui, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.